Eu faço tudo pra ter Tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é o meu sol, meu dia de verão É primavera dentro do meu coração Por favor, não vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só sei te amar Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é o meu sol, meu dia de verão É primavera dentro do meu coração Por favor, não vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só sei te amar Por favor, não vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Só sei te amar Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é o meu sol, meu dia de verão É primavera dentro do meu coração Por favor, não vá Não, não, não Não, não